E olha essa pintura para tecido. Além de linda, é muito fácil. Imprimi uma imagem e transferi para o tecido com um carbono preto. Não, você não está vendo errado. É isso mesmo que você está vendo. Eu usei giz de cera coloridos para pintar o meu desenho. Eu usei várias cores para dar efeito luz e sombra, porque eu gosto muito. Mas você pode pintar da maneira que desejar. Sobre o papel toalha e com o ferro quente no avesso do tecido, passei por todo o desenho para retirar o excesso do giz de cera. Fiz todo o contorno e os detalhes com a caneta preta de tinta permanente, aquelas de escrever em CD. Alguns detalhes com a tinta ouro. Para finalizar e fixar a pintura, uso termolina leitosa e deixo secar por 72 horas. Todas essas pinturas são com giz de cera, simplesmente maravilhosas.